Top 3 melhores artistas com as tatuagens mais legais. Em terceiro lugar eu vou colocar aqui o Anthony Kitts, que é um cara que, enfim, não só o Anthony Kitts, mas o Red Hot Chili Peppers, todos no Blood Sugar Sex Magic tem um encarte só com as tatuas da banda e tudo mais, então eu coloco o Red Hot Chili Peppers como um conjunto de uma obra bem interessante sobre tatuagem. Em segundo lugar eu colocaria o Dave Navarro, que é um cara também que tem uma estatua bem bacana, do James Addiction, que é uma banda bacana também. Em primeiro lugar a gente aqui, Detonautas Rock Club, meu irmão. Passa o tempo todo, tudo passa, passa a solução. Sempre saio a noite, a noite sempre deixa sensação. Nós somos o Detonautas, a gente acabou de selecionar no Top 3 os tatuagens mais bacanas do rock. e um beijo pra você aí, Marino. Tudo de bom! Se for a luz indicar a você pra mim Quando o sol se for, meu amor, onde você for E o sol se for for, meu amor, onde você for